Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Lave Seca Electrolux Intelligent Sensor 12-7kg, modelo LST12, minha perfeitinha, maravilhosa. Enfim, hoje ela vai estar lavando uma carga de jeans, tem uns jeans aqui sujos, né, de serviço, ó, dá pra ver que tá bem suja essa parte aqui, ó. Uma calça de passeio, short meu com umas sujeirinhas básicas, esse short que tá virado ao contrário, que é a bunda, né, porque esse short que suja mais aí, short de sair, que fui pra escola e uma calça de serviço do meu pai. Vamos lavar aqui na LST. Eu lavei uma carga de roupas do dia a dia aqui na LTA15 e eu tinha drenado a água da lavagem aqui dentro da LST, pra fazer a reutilização. Só que aí, como eu tava fazendo duplo enxágue, eu acabei drenando e peguei a água do primeiro enxágue, que é uma água sem sabão e sem amaciante, que tinha resíduos, partículas do sabão da lavagem. Então, aqui tá a água do primeiro enxágue em nível baixo e é essa água, tipo assim, sem sabão que a gente vai usar. Ela tem partículas de sabão, né, resíduos da lavagem. Bom, vou estar colocando os jeans aí dentro da máquina. Vou colocar as calças primeiro. Pronto. Vamos lá, eu vou programar ela. Não sei se eu uso o programa jeans, se eu uso o pesado sujo. Liguei. Programa jeans, vamos iniciar nele, né. Deixa eu ver uma coisa. Um, três, dois. Peraí, gente. Olha a mesma duração. Bom, nível baixo, molho longo, enxágue, não sei se eu deixo duplo, acho que eu vou deixar. É, vou deixar. Já reutilizei a água e centrifugação turbo, uma hora e vinte e nove. Agora eu vou dar o início e ela vai começar a agitação. Eu vou estar abastecendo o dispenser, vou estar colocando o amaciente Kondi Soft Lavanda, o azul. Gostei desses amaciantes até. Comprei no Carrefour, paguei R$5,30 nessas garrafas de dois litros. É amaciente, por exemplo, baratinho, só que gostei. E o sabão surf com limão e bicarbonato de ódio. Agora então eu vou dar o iniciar na LST. Ela vai completar o nível. Vou colocar o sabão em pó aqui em cima. Colocar aos poucos, para não fazer muita espuma. Colocar os poucos, para não fazer muita espuma. Colocar os poucos, para não fazer muita espuma. Ela está bem silenciosa. Ela é incrível essa máquina. Vou dar uma pausa E vou trocar pro pesado sujo Pra gente ver Botando sabão É, foi tudo o restinho que tinha Mas eu vou deixar fazer programadinhas Nível baixo, longo, duplo e turbo Botando sabão Botando sabão Botando sabão Botando sabão Botando sabão Botando sabão Vamos lá. 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 Vamos lá.